O que você tem a dizer a respeito das acusações que estão fazendo contra você? Não vai dizer não, senhor. Não, não fiz isso, não. E então por que você acha que deram queixa de você? Disse que ela acusei foi meu irmão, ameacei meu irmão, não ameacei nada, não. Ah, começou uma discussão em família, foi isso? Foi. Vocês chegaram a bregar, você e seu irmão? Não, não brigamos, não. E por que a mãe tá acusando de você ter agredido ela? Não, não foi ela, não, foi meu irmão. Você ainda agrediu ele? Não, não cheguei a bregar, não. Foi porque lá eu discuti mais, ela chamou lá a polícia pra me prender. O motivo dessa discussão, rapaz? Não, só por causa de briga mesmo, de família mesmo. Briga de família? Oi. Perdoa o irmão? Perdoa, sim. Meu irmão. Você já foi preso anteriormente? Já. Qual o motivo? Hã? Qual o motivo da outra prisão? Foi o furto. E se a sua mãe continuar acusando você, ela vai tá mentindo? Vai não. Foi porque foi com meu irmão mesmo que eu briguei. Ah, então ela deve ter apartado a briga e você atingiu ela sem querer, né? Não, não foi com ela, não. Eu não atingi ela, não. Ela não tem nem visão com ela, não. Você mora em Macampus mesmo? Macampus. Foi porque eu tava lá, ela tava brigando, acho que ela ficou com medo da eu chamar a polícia pra... Pra conter, né? Foi pra conter a confusão aí, andou prender mesmo. O Nemes, ele é de acordo com os parentes, né? Que ele é usuário de droga, né? Aí pratica pequenos furtos pra comprar crack e chega em casa querendo forçar a mãe, né? Pra dar dinheiro e tal, pra comprar a droga. E aí ontem ele quis agredir a véia e tal, foi pra esses irmãos dele entrarem, intervir na confusão. E ele já tinha uma medida protetiva, né? E respeitou também, e por isso a gente achou pra mim trazer ele pra cá e apresentar pro delegado fazer os procedimentos legais. Tenente, ele nega as acusações, mas contra fatos não há argumentos. É, não há porque já houve, inclusive tem uma medida protetiva, né? E já houve várias vezes, né? A família não aguenta mais, até filho adotivo ele é e tal. A véia teve a coordenação de criar ele e hoje tá dando o troco pra ela. Tenente, tudo isso ocasionado no caso pela droga? Positivo, é o vício que leva a fazer essas violências, furto e tudo mais. Ele já teve inclusive passagem pelo presídio aqui, né? Já, já, já tem umas 5 ou 6 passagens já por furto e uso de droga e tudo, entendeu? De agressão familiar.